Com a chegada do dia de finados, algumas pessoas já estão limpando os túmulos dos seus entes queridos. O comércio de flores aquece as vendas e muita gente aproveita para ganhar um dinheirinho extra, como dona Alzira Dias, que há cinco anos confecciona coroas de flores em sua própria casa. São várias cores e modelos, do jeito que o cliente gostar e com preços variados. Tenho coroa aqui de 25, de 30, de 40, 50, 70, 80. O maior preço de coroa que eu tenho aqui é 200, viu? Mas são coroas de qualidade, bem feita, que você entra e olha. Às vezes você não compra, porque às vezes você está olhando, está fazendo uma pesquisa, viu? Mas volta de novo, que muitos passam, dá uma olhada, que é o direito. Você não tem direito de chegar na primeira loja e comprar. Você tem que dar uma olhada e dar uma pesquisada, ver, né? É assim, mas aí tem coroa para todo gosto. É o material todo apurado. Tudo apurado, de qualidade, bem feito, viu? Apostando nas vendas e no crescimento desse segmento comercial, essa loja renovou o estoque de flores, cada uma mais bonita que a outra. De acordo com esta vendedora, a procura pelas coroas ainda é pequena, porque as pessoas deixam para comprar na última hora. Tem dias que a gente dá uma melhorada, vende bastante. Outros dias não, acho que é porque o pessoal também está deixando mais para o último dia. E com relação ao preço, varia de preço, né? Varia sim, a gente tem coroas de vários preços, né? Vários modelos, a gente tem a partir de 30 reais e aí vai de acordo com o gosto e as condições da pessoa. As coroas variam de preços, dependendo do material que é utilizado. Dependendo do gosto e do bolso do cliente, uma coroa pode custar até 500 reais. Este ano, Roberto, as flores, deu uma aumentada também. Aí a gente vai de acordo fazendo o tamanho, também a qualidade da flor, aí vem os modelos também. Também temos coroas que a gente só faz por encomendas, que são aquelas mais caras. O dia 2 de novembro é um dia de homenagear os mortos, não apenas com coroas de flores, mas é também um dia de se meditar e rezar por quem nos deixou saudades. Para mim representa uma lembrança, né? Uma data que a gente sempre, assim, não é que a gente esquece, né? Porque no caso meu pai tem 20 anos de falecido, a gente nunca esquece. Mas nessa data é uma data que a gente sempre lembra mais, né? E eu gosto de sempre deixar tudo enfeitado no cemitério, limpar, entendeu? É assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.